O local que a gente está produzindo esse vídeo agora É no Mirante da Costeirinha A gente está no Rio de Janeiro E está em Angra dos Reis É uma área de proteção estadual De tamoios Foi criado por um decreto estadual Por 9.452 5 de dezembro de 1936 Não é velho, é novo É uma área de 20.637 hectares A APA dos Tamoios A gente vem acompanhando já As histórias contadas E a produção do APA Isso na proteção das matas Desde lá próximo da capital do Rio de Janeiro Além das matas, eles preservam também as restingas, os mandezais, as ilhas, serras e baías Tanto da região de Angra dos Reis Como as da redondência As normas de uso de ocupação Elas também foram descritas nesse decreto estadual O uso sustentável A proposta do uso dessas áreas todas É uma unidade de conservação Destinada a preservar o patrimônio natural Gerando uma economia também sustentável para a população Isso tudo da costa verde Como é chamada essa região também Eles chamam de região da costa verde Que, sem dúvida, apresenta Belezas naturais Paradisíacas, lindas Um grande potencial econômico Representado tanto pela pesca Quanto pelo turismo Angra dos Reis Angra dos Reis é uma famosa região de veraneio no Rio de Janeiro Com muitas praias e belezas naturais O lugar onde a floresta se encontra com o mar Comprimida pela serra O que deu o nome bem merecido de costa verde Para esta zona turística fluminense Foi lar de tribos nativas Que povoavam as montanhas verdes Que, junto com os europeus e africanos Que chegaram depois Deram uma bela cultura caissara Por estes motivos Angra dos Reis fica apinhada de turista A qualquer época do ano Também não é por menos A região, além de uma excelente infraestrutura Conta com centenas de atrações turísticas Para todos os rostos E mesmo aquelas pessoas Que não gostam de tomar banho nas praias Podem desfrutar das belezas de Angra Nos diversos mirandos da região Um que tem atraído muitas pessoas Moradores e visitantes É o Miranda Costeirinha Que nós estamos mostrando nas imagens Fica na praia do mesmo nome O Miranda Costeirinha Ela funciona como uma pequena praça Apresentando uma bela vista Do início da estrada do contorno E que vamos mostrar no próximo vídeo E parte da Baía do Centro de Angra dos Reis Local de contemplação De descanso O Miranda tem um restaurante perto Além de estar a meio caminho De pontos turísticos Vale a pena parar e conferir As belezas da cidade Através do mirante da Costeirinha Seguindo a Avenida Marquês do Leão A primeira praia É a Praia do Anil E a segunda É a praia que a gente está mostrando para vocês Praia da Costeirinha A Flávia está lá na frente Fazendo uma filmagem E eu encontrei a história aqui E a cada localização Aquele barco que está lá na frente Está no meio da coisa lá Vou mostrar para vocês Aquele barco ali Parece um barco antigo Ali naquela região Eles chamam de Porto de Angra Aqui na frente Vou mostrar para vocês Aqui a outra parte Tem uma ilha aqui na frente É a Ilha do Colombo Essa ilha aqui Vou mostrar para vocês Ali na frente Ilha do Colombo Vou ver se dá um zoom E a imagem se mantém Bonita Ilha do Colombo Existe uma confusão entre a Ilha Colombo E a Ilha Francisca O que a gente mostra agora É a Ilha Francisca É uma bela ilha Bem próximo ao centro da cidade O melhor ponto para avistá-la do continente É na estrada do contorno Onde a gente está mostrando Na altura da costeirinha A ilha que já pertenceu ao Marechal Hermes da Fonseca Hoje ela é propriedade do Hotel Londres E que mostramos as imagens Aqui embaixo Logo eu vou mostrar para vocês Aqui no local onde a gente está É Costeirinha Eles chamam de Emirante do Costeirinha Todo mundo Ali na Fonseca